O Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria ficou lotado para a solenidade de posse do reitor da Universidade, Paulo Afonso Burma. Ele foi reconduzido ao cargo e fica à frente da reitoria da UFSM por quatro anos. Além do reitor, foram empossados os pró-reitores. A nova gestão se estende até 2021. Temos dois grandes focos. Primeiro, a consolidação do campus de Cachanha do Sul, que ainda depende de um aporte de recursos que foi comprometido pelo governo federal ainda em 2014, que foi em torno de 10% apenas cumprido. Não apenas em recursos, como também no quantitativo de servidores. Então, isso é fundamental para a universidade a consolidação mínima daquele espaço. E, segundo, o grande projeto sobre o qual nós estamos trabalhando é um projeto de adequação administrativa aos novos tempos. Isso passa por uma reestruturação da administração da universidade como um todo. Inicialmente pela reitoria, para depois nós trabalharmos isso com as demais unidades da instituição. Então, são desafios importantes, eu digo, estratégicos para o futuro da universidade. O presidente do Legislativo participou da solenidade, juntamente com outros parlamentares. Ele projetou um pouco da sua gestão e da relação da Câmara de Vereadores com as demais instituições. A Câmara de Vereadores vai ser parceira de todas as instituições, porque a Câmara de Vereadores é a voz do povo. Então, eu imagino que a Câmara de Vereadores tem que ficar do lado de todas as instituições que fazem parte da nossa cidade de Santa Maria. Até mesmo de fora. Então, é assim que a gente vai fazer essa gestão. Também falar sobre a gestão dos funcionários da Câmara. Eu creio que os funcionários da nossa Câmara de Vereadores são os principais de toda a casa. Porque eles são os que ficam lá, eles que fazem a nossa gestão. Nós, CCs, nós, vereadores, nós vamos sair. E os nossos funcionários vão ficar na Câmara. E eles que vão conduzir a Câmara todos os dias e todos os anos. Câmara de Vereadores